Existem praias tão lindas, cheias de luz Nenhuma tem o encontro que tu possuís Tuas areias, teu céu tão lindo, tuas sereias, sempre sorrindo Oh, batalha, você siga no mar, pelas manhãs tu és a vida a cantar E a tardinha, o sol corrente, deixa-se não assaltar A gente, o batalha, você siga no mar, pelas manhãs tu és a vida Eu já fico perdido de amor E hoje, filha pura Só acho que o copo acabou, eu hei de amor Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor Eu fui a peia que me vira pra doer a baiana é lugar Só o que eu vou, o que tem no fim da saia que eu quero ver Eu quero ver o dia o sol tocar panela no meu salário O dia o sol está querendo conhecer a nossa vacuna O motivo do porra é ser que o moro da baiana é melhor sentar Pra entrar os cruzacar a pele com o dia barato A casa no caja da patrulcada no meu meu cadáver A vida esquenta e vai se esconder Iluminai os terrenos que nós queremos ensandar Alguém são muito diferentes Outras técnicas, outras técnicas Um pato que te empatar Um pato, um pato Eu não sou, já não deixo Pastorinhas e cantores Expressão que não tem paz Brasil, que esquenta a nossa santeira Iluminai os terrenos que nós queremos ensandar Brasil, que esquenta a nossa santeira Iluminai os terrenos que nós queremos ensandar Brasil, que esquenta a nossa santeira Brasil, que esquenta a nossa santeira São Paulo, que esquenta a nossa santeira Alguém são muito diferentes Outras técnicas, outras técnicas Um pato que te empatar Um pato, um pato, um pato Para o cara da reino Vossos amores Pastorinhas e cantores Expressão que não tem paz Ó meu Brasil Brasil, que esquenta a nossa santeira Iluminai os terrenos que nós queremos ensandar Brasil, que esquenta a nossa santeira Iluminai os terrenos que nós queremos ensandar Brasil, que esquenta a nossa santeira Iluminai os terrenos que nós queremos ensinde É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é Obrigado É, 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 é